Está de volta com Parangolé. E rapidinho tem uma dica para você da Oficina do Sorvete, que além de todo o amor com o que faz seus produtos, agora traz os seus sorvetes com um toque ainda mais saudável. Os sorvetes trazem a vitamina D, que é responsável pela defesa do nosso organismo, entre outros benefícios. A Oficina do Sorvete, que além de buscar fazer os mais deliciosos sorvetes, também busca o seu bem-estar. A Oficina do Sorvete, feito com todo o amor, de forma totalmente artesanal, sem gorduras trans. E agora com vitamina D, só para você de te deliciar. E aqui no nosso programa, recebo a visita do meu irmão, seu, meu estimado Luciano Neves. Qual o destaque para hoje, Luciano? Libertadores da América. Ontem teve um empate entre Atlético Mineiro e Palmeiras, 2x2. E hoje tem o jogo do Atlético Paranaense, que vai jogar contra o Estudiantes na Arena da Baixada. Tudo isso, meio-dia e quarenta no Taroba Esporte. Que legal, hein? Tão imperdível. Não perca, não perca, não perca. Essa e outras informações no Taroba Esporte. Ontem não deu tempo de nós tomarmos o café, né? Pois é, né? Vamos agora? Vamos agora, vamos. Um abraço para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.